Música O Estado do Rio pode ter estatuto de atenção a crianças e adolescentes em situação de rua. É o que diz o projeto de lei de autoria da deputada Verônica Lima, que recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto visa garantir às crianças e adolescentes a efetivação dos direitos fundamentais previstos no ECA, além de promover o diálogo e a participação dos poderes legislativo e executivo e a sociedade civil. Como justificativa ao projeto, a deputada falou sobre a necessidade do Estado ter um programa ou políticas públicas que tratem o tema. Então é muito importante que essa criança e esse adolescente, em situação de rua, que é uma situação de muita vulnerabilidade, que o Estado consiga garantir o seu pleno desenvolvimento. Seu pleno desenvolvimento é ter acesso à educação formal, mas é também no contraturno, no espaço do abrigo ou fora dele, ter acesso a equipamentos de cultura, ter acesso ao lazer, poder se desenvolver com plenitude. E também nós temos, por exemplo, dentro do Sistema S, qualificação para os adolescentes. Então a gente precisa também criar programas e incentivar, e essa lei ajuda nesse sentido, que essas crianças possam ser inseridas dentro da lei existente hoje, para a gente poder fazer com que elas tenham algum tipo de ganho dentro da lei existente, para o jovem aprendiz. Então direcionar essas crianças de abrigo, por exemplo, para um jovem aprendiz. Então a legislação que a gente criou é para isso. Essas crianças precisam ter prioridade na hora, por exemplo, de um jovem aprendiz, para aprender uma profissão, ganhar recursos e ter meio de subsistência quando sair do abrigo. A reunião desta quarta-feira contou com a participação do presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, que falou sobre a dinâmica dos trabalhos do parlamento e a importância das comissões trabalharem na mesma intensidade para levar os projetos até a votação em plenário. Parabenizá-los pela produção que tem acontecido aqui nessa comissão, tenho acompanhado cada comissão da casa, tenho pedido maior frequência, participação e produção dos colegas deputados, para a gente ter conteúdo para poder levar para o plenário e não deixar de dar o papel importante que cada comissão tem nessa casa. E o resultado está acontecendo na ponta, os números são muito satisfatórios. Além da importância e envergadura da CCJ, é de fato a comissão que mais tem produzido e elevado o nome da Assembleia Legislativa pelo Estado afora. Presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Amorim fez um balanço das atividades da comissão nesta legislatura, destacando a quantidade de projetos já analisados. O parlamentar falou sobre o empenho dos deputados durante as reuniões e garantiu que a LERD está trabalhando em ritmo acelerado para proporcionar melhorias para a população do Estado. No início dos trabalhos, por determinação da presidência, nós avançamos no sentido de promover a maior produtividade possível na CCJ e com isso valorizar as comissões temáticas. Uma vez que o projeto nasce na CCJ e ele tem a redação final na CCJ, a partir do momento que a gente produza e consiga liberar o maior fluxo de projetos, esses projetos seguem para as comissões temáticas e eles são discutidos no âmbito das comissões e não mais no plenário, como estava acontecendo. E justamente hoje, mais um dia de casa cheia, duas sessões, uma extraordinária e uma ordinária, discutindo projetos polêmicos, mas sobretudo foi o dia da gente apresentar para os membros da CCJ e para os deputados da casa a nossa análise trimestral de números, o balanço dos trabalhos e produtividade da CCJ. Então, ficou demonstrado hoje que a gente já bateu o recorde histórico de produção nesses três meses, um volume demasiado de projetos desarquivados frutos da legislatura anterior, mas sobretudo a análise desses projetos novos, dessa legislatura. Então, muito feliz, muito gratificante, parabéns aos membros da CCJ, parabéns à Assembleia Legislativa que está trabalhando com afinco, discutindo temas que estão agora em evidência, temos a resposta rápida do Parlamento Fluminense para os problemas da sociedade fluminense.